Um amor incomum. Ana era uma menina tímida, temia dizer a verdade. Seu mundo muitas vezes era sem cor e nublado. Havia muitos obstáculos na vida de Ana. O principal deles talvez fosse o medo de ficar sozinha. Mas Ana nem percebia que esse medo escondia uma realidade sombria, que Ana não estava pronta naquele momento para enxergar. Ana já estava só há muitos anos. Havia se acostumado em pertencer a si mesmo. Gostava de lugares vazios, apreciava o silêncio, tinha cultivado algo incomum, o amor por si mesmo. Então por que Ana temia a solidão? Se já vivia dentro dela? Na verdade, não era a solidão que assombrava, mas sim as vozes externas que invadiam sua cabeça. Ana, você precisa casar. Coitadinha! Nunca encontrou ninguém! Oi amiga, como vai? Já casou? Eu tenho três filhos. E você? Quando Ana identificou de onde vinha todo o temor, calou as vozes da sua mente e buscou ouvir o que o seu coração queria de verdade. O que Ana mais queria e amava era o mundo. Ana queria conhecer o mundo e viver, se reencontrar e se perder. Depois que descobriu isso, deixou tudo para trás e seguiu em frente. Então, é vida que segue. Essa é uma história diferente. Ela não tem fim. Ela foi escrita com o intuito de fazer você refletir sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias escolhas, sobre quem você é, sobre quem você deseja ser, sobre o que você segue, se você escuta realmente os seus desejos mais profundos. refleta um pouco sobre tudo o que eu falei, sobre tudo o que eu abordei, questionamentos, reflexões sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas escolhas, sobre como agimos diante do mundo. diante de outras pessoas, de outros pensamentos, o que deixamos para trás, para agradar, que máscaras utilizamos para sobreviver. meu nome é Fabiana Moraes, esse texto é da minha autoria, a ilustração não é minha, e na descrição do vídeo, o crédito vai todo à ilustradora, que fez, que faz esse trabalho muito bonito, com essas fotos, que representam momentos de solidão, que podem ser momentos de extrema alegria, imagens belíssimas que mostram que a solitude pode ser um momento bastante agradável, o contato consigo mesmo, pode trazer paz, respostas, que você nunca havia imaginado. A ideia é essa, parar um pouco para pensar, para refletir, para que a gente possa construir juntos uma reflexão coletiva, com pensamentos diferentes, que só irão se somar. então, fica à vontade para comentar, para falar, para dividir, eu aprendo, outras pessoas aprendem, e assim, todos nós, temos a oportunidade, de falar sobre sentimentos, emoções escondidas no nosso interior. Até o próximo vídeo, se gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal. Até mais!